Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e dessa vez o último episódio da série de Bubble Bobblin de Master System. Opa, já começamos bem, né? O ventilador amarelo tacando raio na fuça de todo mundo, né? Achei bonito, viu? E hoje estamos no último episódio dessa nossa minissérie. Vamos jogar daqui até 200. Eita, mas o brilho, brilho em pimpim, não sei nem o que significa. Eu também. Toma a bocada. Uh, você vai me servir de apoio. Aê. Finalmente essa fase pra mim foi fácil. Eu só precisei subir um pouquinho ali pra pegar o ventilador azul. Ele tá tendo muito ventilador nessa fase, olha que mal começou o vídeo. Ó, de novo esse brilho. Até hoje eu não sei o que acontece, eu já falei isso já, né? Uh. 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 Muito fácil, mas também tá vendo os power up top, top. É verdade. 179. Vai ter o baú secreto? Não vai ter o baú secreto. Tomo, dê. Fiquem aí em cima. Uh, la, la. Calma. Ufa, aí sim. 30 segundos para limpar essa sala toda. 12 segundos depois. Não se eu der game over, vai ser bom pra recuperar as vidas, eu acho. Ixi. É verdade, eu entendo agora. É, vamos enfrentar o chefão. Eu vou matar ele antes do hurry up? Obviamente não, que ele ia ter mais vida aqui. Agora é só a tela... Télia. A tela não falhar comigo. Calma. E sabe qual é o pior? Ficar embaixo dele não é tão ruim. Ô, louco. Eu descobri o maior macete do mundo. Spama a bolha e taca nele. Chocada. E não morri. Esse eu me impressionei, de verdade. Bom, o bicho vai ter mais resistência. E aí o que que eu faço? Mato o bicho sem tomar um dano. De novo ser ventilador. Ficou ver, morreu. Pera, até hoje eu tô impressionado com a minha fase anterior. Ok, 182. A única coisa que muda é o fantasma. Faz o seguinte. Droga. Ah, é um guarda-chuva. Um dos melhores ainda. Ah, droga. Eu quero passar por cima. Droga, por vir. Ai, eu... Olha só. Ah, até que foi fácil. Só precisei voltar no tempo ali porque eu peguei o guarda-chuva, né? E o guarda-chuva é proibido nessa minissérie. E aqui, 183. Vai, eu vou perder tudo já. Já tô vendo isso. Morando de aluguel, será? Ah, sapato. Não vale muito a pena. Então vamos pro outro lado ali. E aí. E aí. Espero não dar game over aqui. Por conta desse bicho aí. Ah. Ok, não dei game over. Graças a Deus. Se eu desse game over, ficaria pistola. Ah, nossa. 184. Bora lá. Essa fase também é muito fácil. Só que o sem power up é triste. A 183 é muito fair, né? Opa. Eu gosto disso. Pra quem viu no último vídeo dela... No último vídeo, não. No... Acho que... 4 ou 3 episódios anteriores. Acho que 4. Eu peguei esse mesmo item que faz os inimigos não atirarem mais. Por algumas fases. Eu não sei se 3 ou 4. E eu não lembrava que essa fase era assim. Eu já tava imaginando que seria outra coisa. Mas... Tudo bem. E aqui também tem o segredo de um baú secreto. Mas eu acabo nunca sabendo como é que... Que ativa o bicho. Vem. Ativei. E a melhor forma de entrar naquele baú é vindo por aqui, ó. Pronto. E até hoje eu não sei como é que funciona. Será que eu tenho que matar a quantidade de inimigos específica pra poder abrir? Não sei. A fase ninja, que eu não fui ninjudo da outra vez, então... Eu tô sem power-up, então fica meio triste. Opa! Chegou o power-up mais OP do mundo. Só esperar. Não tenho pressa nenhuma, quer dizer... Um pouco também. Acelera. Sobe no ar. Ehehehe, eu consegui. 187 peixe. Oh, eu tô com giragira, né? Nossa, sobrou esse peixe. Vou pegar aquele T. Se o bicho não morrer antes... Obrigado. Pronto, agora é só escapar dele e... Quase que eu poderia ter tomado, de verdade. Congelou? Congelou fora da tela. Maravilhoso. 188. Ainda tô com esse bicho aqui? Eu tô começando a pegar o jeito desses controles aqui pelo celular. Só no último episódio da série, né? Maravilhoso. Olha onde? Fum, foram, fum. Cadê a letra E vermelha? Acabou. Ah, não vai vir. Não! Não! Aê, obrigado. Muito obrigado. Agora 190. Preciso só. Droga. Oh, louco. Charme. Só tá vendo o Sparep maravilhoso, né? E aqui não tem baú. Opa! Aê. Ai, não! Quase bolha, sua safada. Quase me mata ali, naquele fosso. Obrigado, matou. E não, aqui não tem baú secreto. De novo! 191, super game. Eu vou dar game over aqui, certeza. Essa fase é um óbvio. E achar que o peixe ia lá pra cima. Ele viu pra baixo. Tentativa número 2 de passar o Super Gamer. Será que eu vou ser Super Gamer mesmo? Ok. Oh, oh, oh! Passar sem tomar dano. Dessa vez, ninguém ficou preso nas letras ali em cima. Mas eu quero ficar preso. Ah. Nossa, Rastan. 192, a fase mais louca. Tá, todo mundo foi pra lá. Ai. Ah, eu tô... O bicho atira muito rápido. Eu não vou chegar no sapato a tempo. Ó. Ainda deu hurry up? Pelo menos essa fase é muito fácil, cara. Tipo, não tem como o bicho não ficar cadastrando infinitamente. Eles ficam presos. Quem foi que fez esse level design? Vou dar uns parabéns pro cara. Eu! E aí é bem troll. Parece que tem um, mas tem dois. Aí depois multiplica. Quatro, seis. Que isso, gente? É muita gente. Bom dia. Ué, não veio outro power up, não? Alguém sobe. Nossa, ainda tomaram ali. Nossa, vai tomar ali de graça. Opa, bom dia. Vem, desce. Não, então vamos ficar a cara. Toma. Violência. KHK, parte 2. Fase 194. Eu digo pra vocês, essa fase não é difícil. Ela só é meio... Parece que é difícil, mas não é. Ainda mais quando vem um power up top desse aqui, pra matar tudo com uma porrada só. Em três tiros, acaba a fase, né? E agora é a hora da verdade. É sempre a hora da verdade. A fase 195. Cadê o baú secreto? Eu tô com tudo, eu tô com tudo. Cadê o baú? Não apareceu o baú no 195. Dá game over aí, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, voltar pro 195, que é aqui que tá o baú secreto. Mas o baú secreto não quer aparecer. Será que eu fiz... Eu esqueci algum item? Não é possível. Que power up é esse? Caramba. Muito forte. Tá, fiz uma vida, pegou um negócio aqui. E aí, cadê o baú? Cadê o meu baú? Ainda tô com os power ups? Infelizmente eu tô. Olha a faca, olha o X. Dá a Xuxa. Peguei. Não peguei. Que... Pô, depois eu vou ter que dar uma olhada ali depois. Quando aparecer o baú ali, eu volto. Então. 20 minutos depois. Então bora lá. A C95 não apareceu. Mas... Vi um vídeo no YouTube. Que se eu tiver um milhão de pontos. Eu consigo desbloquear o baú. Tá. Tá, vou voltar no tempo. Porque eu errei uma coisa ali. Os bichos tem que tudo morrer ao mesmo tempo. Aí, ó... Um milhão de pontos no máximo. Você precisa pra desbloquear o baú secreto. Eu não sabia dessa. Eu precisei ver um vídeo no YouTube. E um cara... Pra um cara me ensinar a como é que eu desbloqueio o último baú. Então não é sorte. É pontuação. Você tem que ter a pontuação top da top pra poder... E eu tô tunado com todos os power ups da vida. Eu ia pegar o giragira, mas já era. Bom, eu tô tunado. Agora é impossível de... De dar ruim. Opa, lá em cima. Eu quero aquele troféu. Tô no final do jogo já, mas... Qualquer coisa... Ainda ajuda. Pula. Morreu. Tá caindo o bicho pra cá. Bicho aqui. Ô! Eu juro que eu não vi aquele bicho. Que tava caindo ali. Tomou ele também. Só de zoeira. Cadê? Eu quero o choque aí, ó. Pronto. Levou ele pra direção oposta. Fácil. Ah, e aquele troféu é a bala amarela infinita. Melhor power up. GG. Vamos pra 198. Agora com todos os itens, a gente pode ir pra 200 tranquilamente. Ainda bem. Ô, eu demorei muito pra conseguir pegar esses 1 milhão de pontos. Precisei jogar da 70 e 175 novamente. Do início do vídeo. Ok. Vamos lá. Sobe, fantasma. Obrigado. Bom, tá todo mundo preso ali. Ok. É um negócio impressionante. 199. Se eu não tivesse pego aquela bola de energia. E tivesse ficado aqui na sua fase. Eu não teria jogado essa daqui. Quer dizer, eu teria jogado essa daqui. Só que eu... Ficaria em looping pra sempre. Nossa! Vamos pegar aquele peixe ali. Ó, peguei. E agora aquele bicho ali. Eu vou ter que vir pra cá, ó. Na verdade nem era preciso, mas ó. Tomou ele. Agora faltam só aqueles carrinhos. A gente desbloqueia o baú aqui. Hum. Interessante. Droga. Opa! Ah, não. Passou direto. Passou de novo. Ah, mas eu posso subir aqui, ó. Aí, ó. O baú dá 199 pra 200. Bora lá, então. Deixar que eu não ia pegar. Então bora lá. Fase 200. Acordamos o bichão. De novo. E a fase 200 parece estar mais bonita, né? Então bora lá. O esquema aqui, ó. Do spam. Não funcionou. Que não dei um dano se quer nele. E o slowdown do jogo não ajuda muito. E aqui não tem risco de dar hurry up, tá? Bora lá. Como ele tem mais vida, é um pouquinho mais complicado. Mas não é difícil, não. Ele é até mais fácil que o fantasma da 148. Pronto. Ai, foi muito lerdo. Pronto. Opa. E não tem risco de hurry up. Eu acho que eu já falei aqui, né? Sim. Aí. Vamos já pro outro lado aqui. Tchê, galera. Tchê, 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 tchê. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto